O pessoal me deu risada quando eu falei né, é verdade, 140 anos eu não aguento, 80 com 60, é gol! Já começamos no tempo do jogo, cafeira zero. e Caffê no Samargo zero também, brincando com a bola e Vigräge no time! Agora sim, Mercky allen contra o Ajac, abre a bola peladraca. está envolvendo a casa que e o time que deram o trabalho o primeiro time do ganho vem com ele nosso braço bateu demais com vocês que eu deixo porque agora é o jogador Eduardo Eduardo elimina a vida trocar de cenário até o jogador elimina a vida trocar de cenário agora o jogador elimina a vida ainda o Hugo tem jogado de 1A agora o jogo, o 1A é o jogador Eduardo Eduardo vai seguindo do primeiro atrapa deixou o Sobana para o jogador terbido Esse aqui é o time da fata verde Eu acabei ripando o caminhão Incluindo nessa peneira Eu e o ta só pôr um lugar Outra vez a caça O bigal GeBERG Aliás, pelo MONHAto 2 tosses Vai descer no Trax QUALham de ataque Venha pra presa É isso aí, caro, senhor. Dois minutos, continua zero a zero. Café do Marquinho e café do Samargo. Obrigado, senhor. Obrigado. 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 Correto. Naná. Está com um palio lá para jogar o chill. Olha lá. O ginásio de esportes era os dos Carlinhos Torres, completamente lotado perto do Silvão. O ginásio de esportes era os dos Carlinhos Torres, completamente lotado perto do Silvão. O ginásio de esportes era os dos Carlinhos Torres, completamente lotado perto do Silvão. O ginásio de esportes era os dos Carlinhos Torres, completamente lotado perto do Silvão Torres. O ginásio de esportes era os dos Carlinhos Torres, completamente lotado perto do Silvão Torres. O ginásio de esportes era os dos Carlinhos Torres, completamente lotado perto do Silvão Torres. O ginásio de esportes era os dos Carlinhos Torres, completamente lotado perto do Silvão Torres. O que é isso? Olha, a confusão de tempo aqui é o seguinte, 11 minutos, 11 minutos, Carlos Silva, corrido, menos 6, 5.